A história de Oasis Landing Oasis Landing é um mundo subfuturista que foi enviado com The Sims 3 no futuro. Ele é ambientado em um futuro distante em relação aos outros mundos da série The Sims. Eles podem também comprar ou construir um pro bot, ou vender para as massas, montar um display de DigiBlast, ou até mesmo comprar novos produtos de alta tecnologia na galeria de produtos importados. E ao contrário de outros submundos do The Sims 3, os Sims podem ficar em Oasis Landing indefinidamente. Existem três tipos de Oasis Landing. O normal, o utópico e o distópico. O jogador começa no futuro normal, mas pode alterá-lo para o futuro utópico ou distópico, alterando certos aspectos da vida no presente. Referências culturais Como vários outros mundos, o Oasis Landing também contém várias referências da cultura do mundo real. Neste caso, principalmente em mídia temática de ficção científica. Por exemplo, Friday Wakerama, Lila Turney e Bendo podem ser uma paródia de Philip J. Frye, Turanga Lila e Bender, do seriado animado Futurama. Chelsea Gatway e Gladys podem ser uma paródia de Shell e Gledos, da série Portal. Enquanto os Sims Roller Winkies, Amanda Mary e Melanie Mary, da família Mary Winkies, são uma paródia dos personagens Roy Williams, Amy Pond e Melanie Pond, da série Doctor Who. E os Sims sem teto Samantha, Lou e Kobe, Texas, são referências aos personagens Lilo e Corbin Dallas, de O Quinto Elemento. Outro Sims sem teto, Marty McFridge, é uma referência ao personagem Marty McFly, da série De Volta para o Futuro. E outras famílias que fazem referência à cultura popular, que incluem a família Bannister, que parece ser uma paródia de Rose Lannister, da série As Clônicas de Gelo e Fogo, dos livros de Game of Thrones. A família Kastler, que parece ser uma paródia da família principal de Castle. A família Dunnys, que são uma referência aos Framing, da série Frank e Herbert Dunny. E aos Plenissons, que podem ser uma paródia da família Jetson, do seriado animado Os Jetsons. Este mundo contém várias referências diferentes da série Star Wars. Por exemplo, a família Ori, pode ser uma paródia da família Organa, que compreende Bale, Breha e princesa Leia Organa. Enquanto a família Larson, pode ser uma paródia da família Larris, que compreende Tio O'Lars, Tia Beryl Lass e Luke Skywalker. Bennett Obby é provavelmente uma paródia de Obi-Wan Ben Kenobi. Gente, desculpa aí se meu inglês não estiver 100%, tá? Desculpa aí, foi mal. Continuando. Existem também várias referências aos jogos Horazes. A arquitetura da cidade, assim como a moda de muitos personagens que vivem nela, Parece ter sido inspirada na moda da capital em Jogos Horazes, principalmente no cinema. Os Menings são uma referência aos tipos de famílias que vivem no Distrito 12. E aliás, a descrição afirma que eles se mudaram para o Distrito de Mineração, que passa a ser a principal indústria do Distrito 12. Versões utópicas e distópicas. Futuro utópico. Inspirando-se em séculos de extravagância, os Sims de Oasis Landing criaram um paraíso. Há flores carregadas de orvalho e raras botas de ouro enterradas por toda a cidade. As pessoas vão de um lugar para o outro, cumprimentando e irradiando o otimismo. Para viajar para o futuro utópico, você deve ativar o evento no Manaque do Tempo e seguir a cadeia de oportunidades que o Emite apresenta a você. E todas as ações para mudar o futuro devem ser realizadas no presente. Para começar, você precisará coletar dados de 3 Sims rindo usando o scanner de risos. Para fazer isso, basta selecionar o Sim e usar a interação Medir Nível de Alegria. O próximo passo para o futuro feliz é experimentar o Spray Emite em você mesmo. Esse Spray ajudará a liberar o lado positivo dos Sims e mudará seu tom de pele para uma das muitas cores do arco-íris. Você provou que o Spray realmente funciona? Dando resultados espetaculares. Mas um Sim não é suficiente. É hora de experimentar em outros 6 Sims. Selecione o frasco de Spray e use a opção Borrifar Em Alguém. Uma lista de Sims próximos que você borrifar aparecerá. Sua última tarefa será levar o Spray até a base militar local, onde os pilotos se encarregarão de pulverizar a atmosfera. Resta ir ao portal temporário e viajar para o futuro. Quando chegar, perceberá a mudança que fez. No futuro utópico, todos os Sims são mais felizes. E isso transparece na forma como caminham. Porque eles ficam saltitando e com um bando de retardados. O ambiente é muito mais colorido. As árvores são coloridas. E você pode encontrar flores fascinantemente grandes. Que ao sacudi-las, ficam cheias de orvalho que você ajudou a espalhar. Um grande arco-íris atravessa a cidade. E se você tiver sorte o suficiente para encontrar o final de 1, você pode cavar dentro dele e encontrar grandes tesouros. Mas se toda esta felicidade for demais para ti, pode sempre devolver o Easy Landing a seu estado normal. Para isso, só precisa ir à base militar para inverter a propagação da atmosfera com um novo composto. A verdadeira felicidade é conquistada e não dada. Futuro distópico Décadas de decisões irresponsáveis arruinaram o Easy Landing. Lixo bloqueia o caminho, meteoros causam estragos e perigosas aberturas de geysers se formam. Acenando para aventureiros em busca de tesouros. Se o que você quer é realmente o futuro distópico, a primeira coisa a fazer é semear a destruição e o caos no presente. Para começar, o limite lhe dará um imã antigo com o qual você deve atrair 3 meteoritos para a cidade. Lembre-se de usá-lo ao ar livre para obter resultados mais eficazes. A chuva de meteoros causará mudanças na força gravitacional para 3 meteoros e um grupo chamado a Liga dos Catastrofistas se formará. Sua próxima tarefa é participar de uma reunião desses donceiros na prefeitura para ver o quão sério eles levam isso. Mas não será o suficiente para convencer alguns sims. Então a próxima tarefa é ir para a cidade e espalhar a palavra com 6 sims de que o céu vai cair. Feito isso, será apenas uma questão de convencer as pessoas a sujar a imagem do ambiente jogando lixo. Alguns sims com traços ordeiro ou armar livre se recusarão a fazê-lo, mas nunca faltam sim do mal que terá prazer em ajudar. Esse futuro não tem nada a ver com o topinha ou ex-sland. Os sims já estão acostumados a comer os insetos que encontram no chão. A água está verde por causa da poluição. As árvores são coisas do passado. Chuvas de meteoros são a ordem do dia. Há monte de lixo por toda cidade onde seus sims podem brincar ou se jogar. E as bocas de jêneres no chão podem ser exploradas, o que dá aos sims diferentes humores. Para retornar ao futuro normal, você deve primeiro lidar com os meteoritos. Visite e alerte os gênios da unidade de ciência sobre o apocalipse iminente. E a segunda tarefa será retornar à comunidade e convencer 4 sims de que o céu não vai cair. É tudo teoria da conspiração, tá ligado? E ao fazer isso, o ex-slanding retornará ao seu estado normal. Famílias conhecidas. Espectro, o terraço. Planchete Espectro, 3SP1R1T0. Trasito de volta do além túmulo. Planchete é o último que resta do clã Espectro na Terra. O mistério da porta trancada o trouxe para a cidade. Gêmeos Bicudo, Torre Terraria, Anto Bicudo, Ceres Bicudos e Ciclotron. Um experimento científico transportou os gêmeos Bicudo de sua casa em Estranhópolis para o futuro. Eles adoram o futuro e suas possibilidades científicas. Quero tudo o que é seu. Habitat, Arbóreo. Gregory, Quero tudo o que é seu. Cheryl, Timote e Lara, Quero tudo o que é seu. E também o Model U. Uma alta no mercado imobiliário fez os Quero tudo o que é seu se realocarem para aproveitar a chance. Com o tempo, eles vão possuir toda a cidade, literalmente. Hum, da hora. Curiosidades. Segundo as ações que acontecem no presente, o mundo será distinto em um futuro normal, um utópico e um distópico. O nome foi trocado de Arcade Landing durante o desenvolvimento. É mano, acho que o ex-Landing ficou melhor né. Quando o sim se casa com outro no futuro, os descendentes somem no amanaque do tempo, mas a marcação continua em cima da casa. Quando o sim se casa com outro no futuro e aparece a tela de mudanças, caso o sim viva com outros sims, o jogo não permitirá que os recém-nascidos morem sozinhos. Os outros sims têm que estar sempre juntos. Em Waysland, no futuro normal, há diversas placas de aquecimento solar, indicando que esse é o tipo de energia usado na cidade. E além disso, há diversas praias drenadas, nas quais podem ver casas flutuantes abandonadas. Recurso adicionado em The Sims 3, ilhas faredes ricas. E por fim, os carros em quinto táxi de Waysland, bem como o metrô, flutuam. Que da hora véi. Então gente, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais, esse vídeo que deu muito trabalho, tenho certeza. E é isso aí, se eu queria que me faltasse alguma coisa assim, com o tema de futuro no The Sims 4, comente aí, beleza? Eu queria muito que me faltasse, mas comente aí o que você achou do vídeo, tá bom? Que eu vou adorar saber o que você achou. Beleza, é isso aí, gente. Falou, até o próximo vídeo, até a próxima e tchau, falou, fui, tchau, tchau. Galera, matar os Sims, filhos do Iago, no passado e ir pro futuro, não foi só os descendentes que sumiram. Bagunçou a linha do tempo totalmente, moleque. Se liga, o Iago do nada descobriu que ele tem um filho, o Enloredo. Só que ele nunca teve esse filho, velho. E ele foi casado com a Nil Loredo. Só que ele nunca casou com ninguém, a não ser a Gabriele, que morreu também. E aí, o Iago foi pra China, quem assistiu a live sabe. O Iago foi pra China, conseguiu trazer de volta a Nil, pegou o En pra morar com ele. E aí, quando ele veio pra cá, ele descobriu que ela era a ex-esposa do Iago, mano. Como assim? Quem é Barry Allen perto do Iago Verso, velho? Quem é Barry Allen perto do Iago Verso, mano? Na moral. E aí, o Iago foi pra China, conseguiu trazer de volta a Nil, pegou o Enloredo, velho, 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 velho.